Já fala desse jogo de amanhã agora do Brasil, um jogo importante na caminhada do Havaí. É de suma importância, a gente sabe da colocação que estamos, do resultado negativo do último jogo. Então para o nosso objetivo é fundamental a gente estar buscando esses pontos fora. Sabemos que não vai ser nada fácil, eles vêm ainda de uma vitória, ainda almejam a permanência, por mais que seja difícil. Mas a gente tem que pensar na nossa parte e fazer nosso objetivo nesse grande jogo, que é conseguir os três pontos. O que você conhece do Brasil? Do Brasil eu não conheço praticamente quase nada. Conheço alguns jogadores que tive o prazer de jogar junto, como o Renatinho, o próprio Diego, que também estava lá no Marítimo. São grandes jogadores, tiveram uma evolução aí nesse último jogo. Mas tentar anular, não só esses dois grandes jogadores, mas o time deles em si. Apesar deles estar no final da tabela, pode ter certeza que ninguém vai dar nada de graça. E é um jogo que a gente tem que dar uma resposta não só para a gente, mas para a nossa torcida também. E principalmente para o nosso objetivo, que é o acesso. Chegando no final da Série B, as equipes vão oscilando, cada jogo é uma decisão. Como controlar a ansiedade para o Havaí chegar ao seu objetivo de acesso? É tentar fazer a nossa parte, em primeiro lugar. Quando a gente não faz a nossa parte, fica mais difícil. A gente vem fazendo grandes jogos contra os times lá de cima, quando chega lá embaixo. Eles acabam sempre querendo complicar. Como eu falei, ninguém vai dar nada de graça. Se a gente não tentar fazer a nossa parte e encarar o jogo como se fosse um time que estivesse ali brigando no G4, a gente vai vendo esse acesso cada vez mais difícil e mais distante. Então, quanto mais rápido a gente conseguir entender isso e colocar tudo em prática, como se fosse um jogo de vida ou morte, mais rápido a gente vai conseguir esse acesso. O Jean Kleber, a cada jogo, vai se sentindo mais à vontade, melhorando o rendimento. Está adaptado? Está atingindo o seu nível máximo de futebol? Claro que a gente não pode estar feliz com o hoje, né? Senão a gente acaba acomodando e eu não gosto disso, mas fico feliz. Mas, sem dúvida nenhuma, vou estar mais feliz quando a gente conseguir nosso objetivo, que é o acesso.